Agora a gente vai falar sobre a novela que está sendo o concurso público para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Depois de a Justiça suspender o edital por irregularidades, agora o Ministério Público é quem quer explicações. O MP abriu um inquérito para investigar o número de vagas oferecidas para as mulheres no concurso. De mil vagas previstas, apenas 62 são para pessoas do gênero feminino. O inquérito foi aberto pela promotoria especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. Para a promotora responsável pela investigação, a pouca quantidade de vagas para mulheres no concurso é ilegal. O que a promotoria de direitos da mulher verificou é que havia no anterior, que foi suspenso, revogado, uma disparidade muito grande entre o número de vagas de homens e mulheres. Então homens 938 e mulheres 62 vagas. Então a gente percebeu que há uma discriminação em razão do gênero. O mesmo acesso que os homens teriam aos cargos públicos, as mulheres também teriam igualdade de condições. As últimas leis não prevêem um número específico de vagas para homens e mulheres. Então, da mesma forma que se concorreria a um cargo público qualquer em outra secretaria ou outra instituição, também homens e mulheres deveriam concorrer em condições de igualdade. O concurso já está suspenso por decisão judicial que considerou que os cargos devem ser ocupados por pessoas com ensino superior. Caso novas irregularidades sejam confirmadas nessa investigação, o edital pode sofrer outras alterações. A promotoria da mulher instaurou um inquérito civil para dialogar com os órgãos competentes com a finalidade de que um futuro, um futuro edital, um futuro aquisição de pessoal para os quadros não só da PM, mas de qualquer cargo público, isso seja feito de maneira igual, obedecendo a Constituição, obedecendo as convenções internacionais, obedecendo a Lei Maria da Penha. De acordo com a promotora, o direito de exercer todas as funções públicas sem distinção de gênero e com distribuição no mínimo razoável de vagas deve ser garantido pelo Estado. E essa discussão vai além das vagas do concurso. Tudo que venha contra essa norma que é de superior hierarquia constitucional, nada deve ser aceito. Então, na verdade, trata-se de uma medida de tentativa de consenso, de convencimento, para que no futuro, não só para um edital que vai ser publicado, mas para qualquer outro cargo público, ou outra posição, ou recrutamento de mulheres para qualquer função, dentro do serviço público ou fora dele, que isso seja feito de maneira igualitária, obedecendo o princípio da igualdade.